O que é o sertão que vai? Pode falar, menino Aê, gente Aqui é o canal, gente do sertão Vocês compartilham o vídeo aqui, ó Tem um cachorro de gente do sertão aqui, ó O gente do sertão é doido, viu? O gente do sertão é doido Já podemos cair Aê, gente, o sertão é doido O gente do sertão é doido, né? O gente do sertão é doido, viu? A gente manda os caras compartilhar o vídeo Dá um like, se inscrever no casal Só para ajudar a gente do sertão Porque ele está passando fome, tá? Meu trabalho agora, meus amigos, é reciclático Muita fé em Deus Vou um ano para eu andar com o melhor carro aqui dentro E estou pedindo para vocês se inscreverem lá no canal E compartilharem Olha o cachorro de gente do sertão aí, ó Pronto, deu um